Olá meu povo, seja bem vindo a mais um vídeo, hoje estamos aqui em Pena Forte no Ceará para fazer uma cobertura aqui da 4ª Cavalgada Nossa Senhora da Saúde aqui de Pena Forte no Ceará então vamos deixando o seu joinha, vamos compartilhando, vamos comentar porque hoje estamos por cá, vamos fazer a cobertura da saída dos vaqueiros em destino a igreja onde vamos receber a benção do padre e toda a vaqueira, enquanto nós voltaremos todos para cá para o filme, para a premiação e aí depois da premiação, o forró, então corre para cá porque o chicote vai estralar então deixe seu joinha aí, vamos compartilhar, vamos comentar que hoje o canal de Luz da Sertão está no meu querido Ceará, aqui em Pena Forte olha que hoje estamos por cá, e acompanha as imagens que queremos fazer da vaqueira e se chama na Cavalgada, tá certo? Na saída e durante a Cavalgada para o centro da cidade com o roco do Riach correndo para o Rio, o milho bonecado na terra molhada então por cá, também agradecer ao grande Luiz Celestino pelo apoio a essa camarada maravilhosa que vem nos apoiando nessa data abençoada trazendo para o raqueiro o apoio verdadeiro dessa linda cavalgada o povo lhe abraça por todo o sertão inteiro e essa cavalgada é pra vocês, herói vagueiro ai, 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 ai o coração pra ela e levaria ela, e levaria ela pro lugar que eu vim Se elas encantassem o assunto cheio Com o ronco do riacho correndo pra o rio O milho bonecado na terra molhada O manhal ralhada cobrindo baixinho Com o voo das borboletas enfeitando as flores Embaraçando as cores pelo firmamento Por casar a uma amiga em frente ao Mologu Aonde o céu azul despeja o sentimento Com meu cavalo baio forte e destemido Ao menos com o latido do meu cão de casa Com o bafo perfumado que vem do terreiro Nas tardes de janeiro quando a chuva faz Se ela não quisesse mudar o meu jeito Não achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pra lugar que eu vivo Se ela não quisesse mudar o meu jeito Não achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pra lugar que eu vivo Se a Bliton Gomes e Maurinho Canta a vaqueijada E não me aceia produção de revés Prepara a vaqueira Boa noite Com o bafo perfumado am fi Na fazenda eu sou vaqueiro, na cidade eu sou playboy Tenho um cavalo veloz que corre igual o vento Só pensamento pode me acompanhar no feriado De vaqueiro eu vou encher e derramar Só pensamento pode me acompanhar no feriado De vaqueiro eu vou encher e derramar Toda minha curvação é com a filhada fazenda Montada no meu cavalo onde possa te dirigir Pá, 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 na besteira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando a ver Oh, que tô conversando com o gato Pá, 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 na pudeira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 eu tô chegando a ver Toque, tô conversando com o gato Alô, eu sou vaqueiro Chega pra cá, negudu! Bom, que te torcedei! Uma alegria grande, o pai tá chorando! é uma festa que é do povo pequena posse, que é da nossa padroeira, que é do nosso povo, a cultura do nosso povo, essa é a quarta calvão grada, a cada ano eu presto mais, isso aqui é uma junção de forças para poder apresentar um evento, não é só a minha participação de forças que a gente consegue fazer um evento nesse tamanho, e principalmente, o Vaqueiro, que é sem êxito meu amigo, é a atração principal, a atração principal para quem faz a festa com aquela que fazia cada um do coração, e que vieram de outra localidade, que vieram de outro município, e lá no dia a gente enviar, mas não peço a força aqui nesta festa, para nós não sermos. Muito obrigado. Obrigado. Maurinho, Vaqueiro, é a hora que eu estou aqui, e nosso Aboeador, é nóis. Estamos por cá hoje, hein Vaqueiro? Vamos fazer reféns de poesia hoje no Santos Venaforta, dá para lá o centro, com muita reféns de poesia, e dia 19 de novembro nós temos missão de treco, muito forró. São José? Quero pular. É a sua primeira vez aqui, participando aqui da carvogada, aqui do nosso amigo Luiz? Eu já vim algumas vezes, mas não fui para essa carvogada, não. Pantei a missa do São Deus do Sissão, e tive aqui em outros eventos, mas não fui para essa carvogada, não. Fico maravilhado demais. Eu também posso dizer que é meu beijo, porque eu sou daqui de pé, é meu beijo também. tem um salpão pelo meu barbreaker, e não cumpre a missão, em prazer de cumpre a missão. São Britor Gomes e Maurinho, e não me acera de produção. Alô, meu ocupado Léos Satz, meu ocupado velho, mas junto poeta aí. Acorda cedinho com o cantado gato, o estralinho do mal tenho despertado. Pra derrubar o boi é fração de segundos Mas pra beijar você eu revirei o mundo Moça, escuta a minha voz Eu por você, você por mim e Deus por nós Moça, escuta a minha voz Eu por você, você por mim e Deus por nós Acorda cedinho com o cantado gato No extrano do motel despertador Pra derrubar o boi é fração de segundos Mas pra beijar você eu revirei o mundo Moça, escuta a minha voz Eu por você, você por mim e Deus por nós Moça, escuta a minha voz Eu por você, você por mim e Deus por nós Moça, escuta a minha voz Eu por você, você por mim e Deus por nós Moça, escuta a minha voz Eu por você, você por mim e Deus por nós Eu por você, você por mim e Deus por nós Música São daqui mesmo de Penaforto? São daqui mesmo de Penaforto Penaforto, né? E todo ano você participa do... É a primeira vez que eu estou participando aqui Música Segue aí também o canal Geovato, um bovino, uma pisada Que a gente agradece, a gente faz a de cada um Tá aqui de Penaforto? E o canal Neguinho Sertão Sertão, né? Vota, valeu! Música 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 É a fé em Deus Com toda sinceridade Não me acostumo na cidade Gosto do sertão Por três coisas, vivo e sou apaixonado Mulher, polo e gado Eu não deixo não A vida que nós ama é a vida do galo Acorda bem cedinho com o cantado galo Cuida da bezerrama, da boia e toma cana Orgulho do Nordeste, sou cabra da peste Oh, 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 viva a vaqueirama Santa com os marinhos Eu já sei pra restaurar do Brasil, meu compadre Sou vaqueiro, sou do mato, desejo no traçado, Jesus quem me deu Minha vida abençoada, minha melhor arma é a fé em Deus Quando dá sinceridade, não me acostumo na cidade, gosto do sertão Por três coisas vivem, sou apaixonado, mulher, forró e gato Eu não deixo não A vida que nós ama é a vida do galo Acorda bem cedinho com o cantado galo Cuidado a bezerrama, a boia e toma a crana Orgulho do Nordeste, sou cabra da peste Viva a vaquerama Viva a vaquerama Que é o esporte que nós ama Que é o esporte que nós ama Alô meu padre, é gente, em grupo do meu companheiro velho Estou ouvindo, olha o sucesso aí Mais um dos vaqueiros Olha o sucesso aí Alô, palco safado Segundo eu tô ressacado Na TCU eu já tô zerado Na quarta já bato a saudade Do fim de semana passado Eu sei que eu sou sem futuro Do jeito que o povo fala Mas sei por que minha vida Com várias jovinhas de uma vaquejada Nós começa a quinta e só na segunda acaba Hoje é dia, hoje é dia de beber No bolão de vaquejada até o dia amanhecer Hoje é dia, hoje é dia de farrar Pode vir que os vaqueiros tão fácil querendo amar Hoje é dia, hoje é dia de beber No bolão de vaquejada até o dia amanhecer Hoje é dia, hoje é dia de farrar Pode vir que os vaqueiros tão fácil querendo amar Segundo eu tô ressacado Na TCU eu já tô zerado Na quarta já bato a saudade do fim de semana passado Eu sei que eu sou sem futuro Do jeito que o povo fala Mas sei por que minha vida Com várias jovinhas de uma vaquejada Nós começa a quinta e só na segunda acaba Hoje é dia, hoje é dia de beber Hoje é dia, hoje é dia de beber Hoje é dia, hoje é dia de farrar Pode vir que os vaqueiros tão fácil querendo amar Hoje é dia, hoje é dia de beber No bolão de vaquejada até o dia amanhecer Hoje é dia, hoje é dia de farrar Pode vir que os vaqueiros tão fácil querendo amar Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Criu E aí E aí E aí E aí E aí Segundo eu tô ressacado, na terceira eu já tô zerado Na quarta eu já bato a saudade do fim de semana passado Eu não sei, eu não sou sem futuro